No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo então, e dessa vez vamos falar um pouco mais aí sobre Gaston Ramirez, como é que tá a situação, atualizações aí pra vocês, e vamos falar sobre Diego Tchurin, isso mesmo galera, eu sei que muita gente quer saber, Tchurin joga ou não joga amanhã contra o Juventude, e está confirmado que não, não irá jogar, ele está fora por conta de atrasos aí na documentação, pra estar liberando o nome dele no vídeo, tá galera, então Diego Tchurin não vai estar jogando no Grêmio amanhã, infelizmente né galera, e saiu essa informação agora há pouca, porque, vou até ver pra vocês, qual o documento, é o seguinte ó, o Grêmio já tem toda a documentação do Tchurin, O problema foi que, na liberação, para o visto dele de trabalho pra estrangeiro, que teve muita burocracia, e portanto atrasou aí, pra que seja regularizado, esse último passo aí, lá na CBF, então, essa burocracia nos prejudicou, infelizmente né, infelizmente, mas, a grande estreia dele, está programada então, para segunda-feira, no Brasileirão, contra o Bragantino, e sobre Gaston Ramirez, é o seguinte galera, de fato, o Grêmio deu aquela oferta, de 2 milhões de euros, e a Sampdoria já tinha baixado, do valor de mercado dele, de 5 milhões de euros, pra 3 milhões de euros, pro Grêmio fechar, e o Grêmio tá batendo o pé, falando, não, eu quero contratar ele, pelos 2 milhões de euros, é os 2 milhões de euros, que eu tenho pra pagar, e era isso, e agora, os representantes do jogador, estão com os italianos lá, tratando, sobre, esta situação, se de fato, o, o, que Tchurin maluco, o Gaston Ramirez, vai ser liberado ou não, só depende aí, então, da Sampdoria, e, cara, seguinte, o Grêmio, já deu, já deu a cartada final, disse que, o meu valor é esse, é 2 milhões de euros, que eu tenho, pra oferecer pro jogador, caso contrário, a direção, do Grêmio, já deixou, declarado, que vai esperar, até o final, do contrato, do, do Gaston Ramirez, para que ele, contrate, então, o jogador, sem, sem, precisar pagar, multa, recisória, nenhuma, já que, já vai, vai ser o fim do contrato, do jogador, agora, em junho de 2021, é o, o momento que, que ele tem, né, de, pra, pra, vai até, o contrato dele vai até junho, 2021, 2021, e, ali, o Grêmio, já pode estar, querendo, contratar ele, mas, pode ser, pode ser, esse, blefe, então, né, porque, não sei se, o Grêmio, vai ter, esse, real, interesse, pro final, do contrato, do jogador, se, já, até lá, já não vai ter, contratado, o outro, e, acredito, que, o, o, Sampdoria, iria, querer, perder, perder, né, esse, um milhão, pra, conseguir, então, pelo menos, vender, o jogador, já, que, é, o Grêmio, é, o único, pelo menos, até onde, a gente sabe, é, um dos únicos, ou, o único time, interessado, por ele, no momento, hoje, não vai ter, nenhum, anúncio, nenhuma, decisão, Sampdoria, vai, estar, trazendo, amanhã, a público, ou, pra, imprensa, que seja, a, real, situação, se, vai, aceitar, ou, não, essa, proposta, do Grêmio, o Grêmio, já, procura, outros, nomes, sul-americanos, inclusive, pra, estar, agregando, ao time, como, um plano, B, ou, C, caso, Gaston Ramírez, não venha, e, a, direção, do Grêmio, está, super, certa, se, não, está, dentro, do, valor, que, o, clube, precisa, e, pode, pagar, tá, mais, do, que, certo, olhar, pro, mercado, e, tentar, outro, jogador, então, mas, como, eu, já, falei, pode, ser, tudo, parte, de, um, blefe, de, um, recuo, de, repente, o, Grêmio, de, repente, eles, chegam, ali, com, dois, milhões e meio, que, eu, acho, que, vai, acontecer, tá, sub-dora, baixar, pra, dois, milhões e meio, e, o, Grêmio, de, repente, aceitar, esse, é, essa, é, essa, é a minha opinião, não é, nada, cravado, que, vai, acontecer, beleza, gurizada, vou continuar, os salves, então, pro, pessoal, lá, do, 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 último, vídeo, penúltimo, vídeo, na verdade, que, eu, não tinha, mandado, todos, os salves, então, vou, continuar, mandando, agora, pra, todos, vocês, beleza, gurizada, deixa, até, ver, onde, é, que, eu, parei, esses, salves, na, verdade, né, mano, e, senão, vai dar guru, aqui, eu, não vou lembrar, então, continuando, salves, galera, salvezão, pra, todos, vocês, sub-zero, Alessandro, olha, aí, cara, olha, quem, tá, assistindo, meu, canal, Alessandro, eu, 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 não sei, pronunciar, tá, mas, eu, acho, que, é, Alessandro, Jaeger, ou, ou, Jaeger, não sei, mas, o salvezão, aí, também, pro, Tilo, aí, pra, tia, Zenaes, nossa, mano, o, Tilo, aí, que, é, o, meu, padrinho, de, Crisma, cara, mano, salvezão, aí, e, um, forte, abraço, pra, vocês, todos, pô, brigadão, aí, pra, assistirem, Kevin Mota, Eduardo, da Silva Lima, canal, Maria, Antônia, legal, Rafael, Marcial dos Santos, Luciano, Memes, Fúria da Noite, Lucas Santos, Fabrício, Érica, Pedro, Amaral, Andrei, Christian, nossa, mano, já tinha terminado, sério, pensei, que, tinha, muito, mais, nesse, vídeo, mas, enfim, vamos, então, mandar, pra, algumas, pessoas, que, comentaram, no, último, vídeo, mesmo, não sei, eu pedi, tá, Alisson Buzato, Marcos Viscoff, Lucas Marques de Araújo, Rafael Souza Del Lomo, um, salve, lá, pra, São Borja, também, Grêmio Noticiário, Guilherme Mício, Richard, e, pra, Bento Gonçalves, Clayson Castilho, um, salve, aí, pro, Clayson, lá, de Bagé, Tec Batera, serve, pra, Belágua, Maranhão, Bruno Nathanael, Richard VN, 297, Alvarozeira, e, pra, Mojeiro, Paraíba, Marcos Nascimento, Renan Abreu Lima, e, Guilherme Bortoloso. Então, é isso aí, galera, os salves foram esses, muito obrigado por acompanharem, deixem o like, que é muito importante vocês deixarem o like, porque o YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo, vai conseguir notificar vocês, e vai recomendar o vídeo pra mais gremistas assistirem. E se inscrevam no canal, que isso ajuda aí a gente tentar chegar na meta de 250 mil inscritos, daqui a pouco 300 mil, e assim por diante. E, me segue lá no Instagram, que é muito importante, galera, porque no Instagram, eu consigo me comunicar com vocês por fora da plataforma aqui também. Fechou? Um forte abraço, e até o próximo vídeo. Falou, fui! Falou, fui!